E aí galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra um vídeo muito especial que eu acho que vocês vão gostar bastante Eu já queria fazer esse vídeo pra vocês há algum tempinho, mas sempre tinha outros vídeos pra postar, enfim E eu acabei prolongando E é um vídeo sobre Harry Potter, que eu amo de paixão e tenho certeza que vocês amam também, né? Como não amar Em março eu fiz uma viagem pra Orlando e eu visitei o parque do Harry Potter Que é o parque da Universal, o Island of Adventure O pessoal chama de parque do Harry Potter, né? Mas ele não é um parque do Harry Potter, gente Ele tem uma área só pro Harry Potter e tem outras atrações no parque também Mas é claro que o Harry Potter é a atração principal e mais incrível do parque, né? E eu tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês como foi essa experiência de entrar nesse mundo do Harry Potter E mostrar as minhas comprinhas nesse parque, as minhas comprinhas do Harry Potter Eu vou mesclar esse vídeo enquanto eu falo e mostro as coisas pra vocês com algumas fotos minhas lá do parque, da viagem Pra vocês verem o quanto que é mágico esse lugar, gente E o quanto parece com o filme, sabe? Com os livros Parece que você tá dentro do mundo do Harry Potter mesmo, assim Quando eu entrei lá eu fiquei muito impressionada, gente O cenário é perfeito, você se sente dentro de um filme do Harry Potter E o mais incrível é que eles se preocupam com cada detalhe, sabe? Você olha pros detalhezinhos das coisas e, gente, tem tudo, sabe? Alguma coisinha que você reparar no filme, assim, que ninguém repara, tem no parque também Pra mim foi uma experiência, assim, maravilhosa Eu sempre comento com todo mundo que a viagem toda foi incrível Mas que pra mim essa parte do Harry Potter foi a mais incrível da viagem Nada se comparou à emoção que eu tive quando eu entrei no Harry Potter, gente É demais Eu tomei a cerveja com manteiga deles Que é muito legal, gente Quando eu peguei aquilo na mão Fiquei doida Tinha uma filha enorme pra pegar a cerveja, mas eu peguei Lógico que é uma cerveja sem álcool, né? As crianças estavam tomando também Mas, gente, a sensação de pegar aquilo na mão e de tomar foi indescritível Eu realmente me senti no mundo do Harry Potter O gosto da cerveja era mais ou menos, assim, era gostoso, mas era muito, muito doce Eu tomei um pouquinho e já parei, não aguentei, porque era doce demais Os americanos gostam de coisas bem doces, né? Bem codimentadas Lá o que não faltava era doce, sabe? Inclusive tinha a lojinha do Harry Potter com milhões de balas Pirulitos Chiclete Tudo que vocês imaginarem de doce tinha naquela lojinha Eu fiquei alucinada também, porque eu adoro bala, pirulitos, gente Eu sou doida Então eu fiquei doida naquela lojinha Comprei várias coisinhas, assim, de balas Mas já acabou tudo, né? Porque nós estamos em dezembro, né? Não tem como durar até agora, né, gente? Mas aquela loja foi mágica também Cheia de balinhas Incrível Sem falar no brinquedo do Harry Potter, gente O brinquedo, pra mim, foi o melhor brinquedo de todos os parques Não só por ser do Harry Potter Mas pelos efeitos do brinquedo É um simulador, você senta numa cadeira Mas parece que você tá voando Junto com o Harry, parece que você tá voando na vassoura Os efeitos são incríveis É bem, assim, alucinante, sabe? Ele gira É muito legal, gente Foi a melhor experiência da minha vida, foi aquele brinquedo Uma coisa, assim, que você sai de lá encantada E apaixonada por aquele mundo, sabe? Eu fiquei muito feliz de ter Tido a oportunidade de conhecer Esse mundo E quem tiver essa oportunidade, vá Porque vale muito a pena Então agora eu vou mostrar pra vocês Algumas coisinhas que eu comprei lá no parque Gente, nos parques, normalmente as coisas são bem caras Não são nada baratas Então eu não pude comprar muitas coisas Não dava Mas as coisas principais, assim, que eu queria Eu comprei Não tinha como não comprar Então eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei Pra começar, eu acho que foi a melhor compra do parque Assim, a mais característica do parque, né? E a que mais o pessoal tava comprando E que todo mundo vai lá pra isso Foi a varinha do Harry, gente Sim, essa é a varinha usada pelo Harry no filme Ela é toda marrom Toda, toda marrom Aqui ela é toda trabalhada, ó Cheia de detalhes E aqui é o casco dela Olha que linda, gente Toda detalhada Ela é maravilhosa Essa varinha, ela veio numa caixinha linda Escrita Harry Potter Ela fica no meu quarto, na parede Eu pendurei a caixinha e eu ponho a varinha dentro, aberta, na parede Então por isso que não dá pra mostrar a caixinha pra vocês Mas se vocês quiserem, eu faço um tour pelo meu quarto depois E mostro pra vocês Caso vocês queiram, deixem aqui nos comentários Que com certeza eu vou fazer pra vocês Eu queria ter comprado também a varinha da Hermione Mas gente, se eu não me engano Cada varinha custava 35 ou 40 dólares Alguma coisa assim Que se a gente for converter pro real é o dobro, né Então realmente não dava Só consegui comprar uma Mas comprei a do Harry, que é a principal E que eu tinha que ter, né Era uma obrigação eu ir no parque e ter essa varinha, né Ah, é minha paixão, gente Eu amo essa varinha E com certeza foi a melhor compra que eu fiz no parque do Harry Potter Além da varinha Tem uma outra coisa que eu amei comprar E quando eu vi eu fiquei doida, gente Falei, não, eu tenho que ter uma Porque se o Harry pode ter, eu também posso ter Se o pessoal no filme tem corujas Eu também quero uma coruja E eu comprei A Edviges Agora eu também tenho a minha coruja Gente, ela não é linda Eu fiquei muito apaixonada por essa coruja quando eu vi Ela é maravilhosa Toda peludinha, toda gostosa Muito fofa E aqui dentro, ó Vocês podem colocar a mão que nem eu tava, ó E aí você mexe a cabecinha dela Ela é muito fofa, gente Eu tô apaixonada por ela É muito linda, gente Ó Codíssima Eu não lembro o preço dela Mas eu acho que foi Em torno de 50 dólares Por aí Não é barato, gente Nos parques, infelizmente As coisas não são baratas Mas eu falei, não Eu tenho que ter a minha Edviges Eu tenho que ter a minha coruja E eu fiquei muito doida Quando eu vi ela Gente, ela é a coisa mais gostosa desse mundo E quando eu tava lá no parque Eu pensei assim Eu quero comprar as coisas principais, sabe As coisas que realmente vão me lembrar do parque Me lembrar do Harry Potter Então a varinha era uma coisa super principal A coruja, gente A Edviges, com certeza Era uma obrigação comprar Eu fiquei doida quando eu vi ela Então não é só você que tem Harry Eu também tenho a minha coruja Eu também tenho a minha Edviges Além da coruja e da varinha Comprei também esse chaveiro Pra Grifinal, olha Ó, gente Que lindo Tá vendo? E embaixo ele tá escrito meu nome Eu não sei se dá pra vocês verem Porque ele é todo espelhado, ó Embaixo ele tá escrito meu nome Tá escrito Adriana Aqui, ó Adriana Eu nem acredito que eu achei esse chaveiro Com meu nome, gente Tinha milhões de nomes lá Milhões de chaveiros Com milhões de nomes Ainda bem que o meu nome Também é um nome que É usado nos Estados Unidos Porque tem muitos nomes Brasileiros que não tem lá Então eu fui com várias pessoas Que ficaram muito chateadas Porque não tinha o nome delas No chaveiro Mas o meu tinha E eu fiquei muito feliz Quando eu vi meu nome No chaveiro da Grifinória, gente Falei, não Eu tenho que ter esse chaveiro Ele é lindo, tá vendo? Ele tem todo o símbolo Da Grifinória Maravilhoso, né? Muito lindo Eu vou deixar fotos Tudo pra vocês no blog Tudo bonitinho Pra vocês verem melhor Aqui atrás do chaveiro, ó Tá escrito Harry Potter Wizard World of Harry Potter Universal Orlando Demais, gente Então essa aqui também pra mim Era uma comprinha obrigatória Assim, ter o chaveiro da Grifinória Com meu nome Era algo obrigatório Eu acho que foi uns 15 dólares Mais ou menos Então com certeza também Era algo que eu tinha que ter E que eu fiquei apaixonada E trouxe pra cá Além disso, gente Uma coisa que era muito falada No parque, né? Todo mundo que viajava pra lá Falava do bendito sapo de chocolate Do Harry Potter E eu já fui pra lá Querendo esse bendito sapo de chocolate Gente E eu comprei dois Óbvio que eu já comi, gente Infelizmente não tem como Eu mostrar o sapo pra vocês Porque ele já foi pro meu estômago Há muitos e muitos meses Mas eu guardei a caixinha Então eu vou mostrar a caixinha pra vocês Olha que linda, gente É escrito Chocolate Frog É uma caixinha toda dourada com azul Muito bonitinha, ó Ela vem assim E aí eu vou abrir pra vocês verem Aqui dentro vinha o sapo de chocolate E olha que legal o que vem dentro, gente Vem um card Com algum personagem do Harry Potter E o mais legal É que eu não sei se dá pra vocês verem aí Mas ele mexe, ó Tá vendo? Parece que você tá vendo Ele vivo, real Então cada caixinha dessa Vinha com um sapinho de chocolate E com um card com um dos personagens Mas ele fala um pouquinho sobre o personagem Conta um pouquinho da história dele no filme Nos livros Mas olha que demais, galera Não é incrível? Ele mexendo É demais Então a hora que eu abri Eu vi que tinha sapinho E ainda vinha esse card Gente, eu fiquei doida, alucinada Também era uma compra assim Obrigatória pra mim E aí eu guardei o card Eu guardei a caixinha Eu acho que era em torno de 20 dólares Cada um Não lembro exatamente Mas era em torno disso O chocolate era muito gostoso, né, gente? Óbvio, tinha que ser muito bom Ai, eu queria de novo Pra comprar mais, gente É demais esse parque É lindo Foi um sonho realizado, sabe? Eu comprei também aquelas balinhas Que tem uns gostos diferentes E uns cheiros estranhos Eu detestei as balinhas, gente Eu tive vontade de vomitar É muito ruim o gosto Muito ruim mesmo Já dei pra alguns amigos Enfim, não tenho mais elas Mas não foi legal Não gostei Valeu a experiência Mas o gosto não rola E pra terminar as minhas comprinhas Do parque do Harry Potter Eu comprei esse bichinho Esse bichinho rosa É super fofo, gente Muito fofo Gente, ele é tão macio Tão gostoso Às vezes eu durmo nele, sabe? Eu uso de travesseirinho, assim E eu deito e durmo nele Porque ele é muito gostoso Ele é muito fofo, gente Primeiro que é rosa, né? A pessoa pira quando vê uma coisa rosa Não tem jeito E ele tava dentro da lojinha de bala Do Harry Potter Eu vou por umas fotos aí Pra vocês verem Da lojinha de balinhas Ele tava dentro da lojinha Tinha vários deles, assim Espalhados Vários potes, assim Cheios, lotados de balas E esses bichinhos do lado Fofo, muito fofo Esse aqui eu não lembro mesmo Quanto eu paguei, gente Então não dá pra eu falar pra vocês Uma média Porque eu não lembro Mas, assim, eu achei ele muito fofo Tive que comprar também É muito lindo Muito lindo mesmo Então valeu super a pena, assim Vou mostrar mais perto Pra vocês verem, ó Todo de pelúcia Tá vendo, gente? Ó, todo rosinha E a pelúcia dele é muito macia Muito gostosa Olha o zoião azul Eu tenho olho azul Aí aqui tem as patinhas dele, ó As perninhas É uma bolinha muito gostosa, gente Ai, ele é muito fofo Então, com certeza Foi uma compra obrigatória também Eu queria ter comprado mais coisas Mas, como eu falei pra vocês Não dava, gente Era tudo muito caro no parque Com certeza, quando eu voltar pra lá E se Deus quiser Eu vou voltar Porque aquilo é mágico Eu quero entrar naquele mundo De Harry Potter de novo Com certeza eu vou comprar mais coisas Porque vale muito a pena É algo que fica registrado Na memória da gente, sabe? Pro resto da vida, assim É um lugar encantador E que você não esquece nunca mais Acho que não tem um dia, assim Que eu não pense naquele parque Que eu não pense naquele ambiente Que eu não olho as fotos E fico surpresa E fico admirada, sabe? A capacidade que eles tiveram De fazer lugar tão real, sabe? Que faz você se sentir Totalmente dentro do filme, gente Eu me senti Vivendo Harry Potter, assim Foi... Ai, foi incrível, gente Foi mágico E eu espero poder voltar pra lá em breve Porque é um sonho de verdade Então aqui estão As minhas comprinhas Do parque do Harry Potter Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu tinha que compartilhar Com vocês essas comprinhas E um pouco dessa experiência Do parque Foi única Foi maravilhoso Eu tenho várias coisas Do Harry Potter Eu sou muito fã Então eu tenho todos os filmes Tenho os livros Tenho as coisas especiais Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Mostrando as coisas Que eu tenho do Harry Potter Que eu comprei aqui Mesmo no Brasil Mas toda a minha coleção Harry Potter Me deixem aqui nos comentários Que com certeza Eu vou fazer pra vocês Esse foi um vídeo específico Para a viagem Mesmo pro parque E pras comprinhas Que eu fiz lá Porque eu tinha que compartilhar Esse mundo mágico Com vocês Esse mundo incrível Se você gostou desse vídeo Dê um gostei Clique no joinha Compartilhe esse vídeo Com todos os seus amigos E suas amigas Que assim como eu Amam Harry Potter Então compartilhem com eles Com certeza Eles vão amar ver tudo isso E um pouquinho mais desse mundo Se inscreva aqui no canal Para receber todas as novidades Gente Aqui é um canal eclético Então eu estou sempre postando Coisas diferentes Coisas de maquiagem De cosméticos De livros De filmes De séries De comportamento De comprinhas Enfim De tudo um pouco Então vale a pena se inscrever Sigam meu blog também Lá eu vou colocar todas as fotos Dos produtos Tudo certinho pra vocês E eu sempre mostro um pouquinho mais Explico mais detalhadamente as coisas Então vale a pena acompanhar O blog é o www.conquistevocemesma.com.br Me sigam no Instagram Que é ArrobaDripaz E é isso meus amores Beijos rosas Pra todos vocês Que são fãs de Harry Potter Assim como eu E até daqui a pouco Tchau